Partida do Campeonato Brasileiro, bola em jogo pra você ligado na Globo, grande clássico do futebol paulista no Brasileirão 2011. Se mandou o Emerson, pediu duas vezes já, o Helder deu agora, a Emerson protegeu, boa passagem do Alex, bateu pro gol, chutou por cima. Mas aí uma boa jogada, tanto do Helder trabalhando pela lateral esquerda e toda a movimentação. O Emerson pediu, ela foi, ele ajeitou e o Alex bateu com perigo. Globo, a gente se liga em você. Outra vez o Danilo faz o trabalho de pivô ali, recebendo a bola de costas pra defesa, o Emerson agora tá de frente. Tocou pro Willian, recebeu de volta, botou na frente, olha que boa jogada, saiu o goleiro e ele tocou pra fora. Dois bons lances do ataque do Corinthians, ambos com a presença do Emerson e os dois com toques curtos, né, com tabelas. Como nos bons tempos do Renato Brasileiro. E essa tem sido uma marca dessa equipe do Corinthians. Jogou dentro da área, passa pelo Arouca, ia chegar no Borges, a defesa não deixou, Leandro tira, volta a disputa de bola de parar com o Danilo. Bateu pro gol, o Elano caiu e fez a defesa do Danilo Fernandes. Foi a primeira pro goleiro do Corinthians cair. Ele mostrou segurança na partida contra o Atlético Paranaense. teve até sorte de nenhuma bola absurda assim ter chegado no gol. Tava tudo programado pro Júlio César voltar, né. A comissão técnica do Corinthians entendeu que não era a hora ainda, o Júlio continuou treinando, tá quase recuperado. Pode ser que no domingo o Júlio César volte ao gol do Corinthians contra o Ceará. Vem de novo o Santos com o Diogo. Fez o cruzamento, a bola rasteira, Leandro Castan. Rebate e manda pra fora. Galáudio vai chegar a 32 minutos. Primeiro tempo continua sem gols na Vila Belmiro, o Santos e o Corinthians. Olha o chute do Elano, venenoso. Caiu bem, Leber, e pegou o Danilo. Vem a bola com o time do Corinthians. A arrancada do Moradei. Se mandou pro campo de ataque, bateu o Paulinho. Houve o desvio, a bola vai embora pela linha de fundo. Pareceu ter havido um desvio. Não sei que eu esteja enganado. Mas acho que desviou no próprio Emerson. Houve o desvio. Vão pra área os zagueiros do Urval e do Dracena. Diogo, Borges. Jogadores do Santos ali concentrados. Todos eles na marca do pênalti. Partiu o Elano. Bateu, bola cruzada, venenosa. Faz o toque do goleiro. O rebate fica ainda com o Santos. Ibsen pro Pará. Pará tocou a bola no Léo. E aí o Santos perdeu a chance. O Danilo Fernandes vai fazendo nesses jogos. São dois jogos, um jogo e meio. Vai fazendo dele, né, Caiu? Não, e não teve nenhuma grande defesa. Não foi tão exigido. Mas todas as saídas de bola saíram no tempo certo. A sequência do Santos nos últimos oito jogos. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a segunda etapa de Corinthians. E Santos, Santos e Corinthians. Partiu o Elano lá pela direita. Borges dominou. Elano passou. Gol agora do Borges. Elano bateu pro gol. Defendeu o Rafael. No rebate. O juiz tá parando o jogo. O juiz tá parando o jogo. O Wilson chutou pra fora. Mas ele marcou uma falta do Diogo no Alessandro. Depois da defesa. É isso que eles estavam disputando. Não é quem fez a foto. Não, você que me empurrou. Não, não. Quem me empurrou foi você. O que que foi, Marcelo? O Diogo puxou. O Alessandro pelo braço. Bota agora. Braço direito. O Diogo quando tá escorregando, passando. Ele puxa. O Alessandro pelo braço. Ele escorrega. Exatamente. Ele contra o Helder. Ameaça aí pra cima. Conseguiu se livrar. Tocou no Henrique. Recebeu. Devolução pro Diogo. Dentro da área. Bateu o Wilson. Progou um. Chutou pra fora. Chutou pra fora depois da jogada do Diogo. E só pra completar o jogo do Santos em casa. Teve um empate e uma derrota neste campeonato. Então a derrota pro Palmeiras foi no Paulista. E a derrota pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians fora tá bem. Ganhou do Grêmio, do Curitiba, do Atlético-Guaniense, do Botafogo. Agora vem a batida dele. Pra dentro da área. Um toque sutil do Danilo. O Jorge estava ali atrás esperando que o goleiro não conseguisse tocar na bola. E o Santos diz que eu tenho esse que eu tenho. Vai aumentando ali o volume de jogo. Vai tentando chegar o gol. E vai mexendo daqui a pouquinho. Vem aí o Elano. Botou a bola dentro do Danilo pro Borges. Dominou, bateu pro gol. Pra fora. Ele se mexeu, se movimentou. O Elano viu. Aí fez tudo. Como pensou. Domínio. Giro. Posição legal. A hora que o goleiro sai, tira do goleiro. Mas tira também do gol. Pode ser o lance pra dar aquela esquentada no jogo. Tira do torcida por causa da pressa que ela exige pro cruzamento. Ele conseguiu tirar bem o lance. E o lance Y na cabeçada. Vai pra cobrança de falta o time do Corinthians com o Chicão. Pode ser a chance derradeira. Chicão bateu direto pras mãos do goleiro. E aí o Luiz Flávio de Oliveira apita o final do jogo em Santos na Veira Belmiro. Sem gols do Clássico. Zero para o Santos. Zero para o Corinthians. O Alessandro de volta depois de muito tempo falando desse empate e da retomada da liderança do Corinthians. O empate foi bom porque a liderança voltou. E por ser fora de casa, esse empate também pode ser comemorado por isso também? A gente sempre entra buscando uma vitória, né? Mas a gente sabia que o empate hoje nos daria de novo a liderança. E você trabalhar no próximo jogo com a liderança nas mãos é muito importante, né? Te dar mais confiança, te dar mais motivação pra buscar se manter ali em primeiro lugar. Então a gente sai daqui hoje comemorando essa liderança. Não o resultado que eu acho que a gente poderia ter feito um pouquinho mais aí. Tentar mais chances, né? A gente fez pouco pra tentar uma vitória e se contentou um pouco com o empate. Tô com o Borges aqui. Queria que você falasse desse empate. Você que tem feito tantos gols, né? Aquela chance é aquela que você fica... Até demora pra dormir, né? Um gol perdido como aquele. É, o lance que eu vinha de costa pro gol. Procurei finalizar. Infelizmente a bola não entrou. Foi um jogo que... Bastante difícil. As duas equipes marcaram bastante. Tive uma chance. E o Lando também teve uma chance. Mas felizmente foi um dia hoje que a bola não quis entrar. Tá aí o Borges, artilheiro do Santos no Brasileirão. Kleber. Muito bem.